Cinco coisas que os brasileiros dizem errado e que os italianos ficam loucos. Mussarela. Gente, na verdade se diz mozzarella, com dois Es e dois L's. Os italianos ficam loucos se você pronunciasse a palavra errada. Sorvete napolitano. Bom, primeiramente que sorvete napolitano nem existe na Itália, muito menos em Nápoles. A palavra napolitano também não existe. Quem nasce em Nápoles é napoletano com E. Bife a parmigiana. Esse é mais um absurdo inventado pelo brasileiro, que o italiano também não consegue entender, mas na realidade existe um prato que é muito parecido, chamado melanzane alla parmigiana, que significa que parmigiana é algo que vem de Parma, da cidade de Parma, e nada mais é que berinjelas com um queijo chamado parmigiano reggiano. Então, melanzane alla parmigiana. Calabresa. Bom, se você for na Itália e falar essa palavra, os italianos não vão te entender. Primeiramente, que essa palavra não existe na Itália. A região da Calabria existe, claro, mas quem mora na Calabria, seja homem ou mulher, é calabrese. Então, se você for para a Itália encontrar alguém que nasceu na Calabria, essa pessoa vai ser calabrese. E qualquer tipo de prato ou linguiça, nesse caso, seria calabrese. Gente, essa palavra não existe, nem pistache. Na realidade, o pistache na Itália, a gente pronuncia pistacchio, com dois Cs, H e O. Então, se você, por exemplo, pedir um gelato, você deveria falar Eu gostaria de um gelato al pistacchio. E como eu tenho certeza que algum de vocês já falou alguma palavra errada, escreve aí no comentário qual palavra você pronunciava errada até hoje.